Fala pessoal, entrevista com o Crown aí no ar. Então, só pra explicar um negócio pra vocês, acabei apertando um botão ali errado na câmera, ela ficou tentando focar o tempo todo, deu um barulhinho meio chato durante a entrevista e ele ficou focando e desfocando em alguns momentos, principalmente quando alguém mexia, né? Eu, por exemplo, mexo muito pra falar, o Crown em alguns momentos também. Só queria pedir desculpa por ter rolado isso, prometo que não vai rolar nos próximos vídeos, mas essa entrevista ficou muito boa mesmo e eu não queria deixar de publicá-la aqui pra vocês. Beleza? Então bora pro vídeo. Fala galera, tô aqui com o Crown, né? Antigo Shadow que teve passagem no Brasil. A gente já vai ter um papo rapidinho aqui. Primeiro eu queria saber a sua relação com o Brasil, a Kabum voltou agora pro Mundial e você é um cara que já jogou no Brasil, por que o Brasil não vai bem, não tem bons resultados internacionais? É assim, eu acho que não soube. Eu acho que é um cara de mim, sim, porque... E o Brasil é um tipo de sorte. Então eu acho que aquele time foi stopped, o Brasil é um tipo de trabalho na época dela. mas eu não sei bem, mas eu soube o Brasil, até o Brasil era o Brasil um tempo que cresceu. O esporto realmente cresceu. Então eu acho que ainda não é o tipo de trabalho será crescido. Eu gostaria de saber se você sentiu que os jogadores no Brasil se dedicam muito menos do que aqui na Coreia? Eu acho que eu acho que a gente vai fazer esse tempo é tão importante, mas eu acho que eu gostaria porque a gente quer que a gente gostaria de fazer, porque a gente gosta de fazer isso, porque a gente gosta de fazer isso, porque eu acho que a gente gosta de fazer isso. Para eu saber, quando você ganhou o mundial, os brasileiros sentaram que a gente ganhou um pouquinho. Se você tiver algum conselho para os jogadores brasileiros. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre ele no Mundial. Nós estamos tendo um Mundial com vários midlaners. Ótimos midlaners como o próprio Rue que fez ótimas partidas hoje. Eu quero saber de você o que você precisa fazer para se destacar nessa posição. Eu não tenho nada de pensar, mas eu não tenho nada de pensar. Eu não tenho nada de pensar, mas eu não tenho nada de pensar. Mas eu acho que a situação é melhor e a tensão é melhor. Eu acho que é muito bom. Então vamos começar rapidinho com o Kroll, o antigo Shadow. Fico muito feliz por poder bater esse papo com ele. Espero que a galera siga alguns conselhos dele. Você pode dizer um abraço? Muito obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.